Uma mulher foi presa com drogas dentro de um táxi que ia de Mossoró para a cidade de Upanema. Boa! A prisão de Maria Francilene de Lima, de 42 anos, aconteceu na tarde da última terça-feira, na BR-110, entre Mossoró e Upanema. De acordo com a polícia militar, a mulher estava com 50 gramas de crack. O sargento Renickson explica que a suspeita viajava em um táxi. Eu me encontrei de serviço, como fiscal da operação do 12º Batalhão, e recebi uma informação que essa mulher estava em Mossoró e estava pegando um táxi com destino à cidade de Upanema. E a gente fez uma campanha na entrada da BR lá, que dá acesso à saída para Mossoró, e a gente conseguiu abordar um veículo safira, taxista, e ela vinha dentro do carro. E na abordagem a gente revistou os objetos dela, não foi nada encontrado. De indagar a ela pela droga, ela negou que não tinha, mas de tanto eu insistir, ela resolveu a dizer onde é que estava a droga. Ela mesma tirou, estava na roupa dela, dentro da roupa, debaixo do vestido. Maria Francilene foi levada para a delegacia de narcóticos e em seguida encaminhada ao ITEP, onde foi submetida a exame de corpo de delito e depois conduzida à ala feminina da penitenciária agrícola Mário Negócio. Rapaz, quando se é uma mulher, não sei se eu vou tentar convencer, mas não tem o que se convencer, tem que aceitar. Ela estava conduzindo um entorpecente de Mossoró para Upanema, foi presa e foi autuado em flagrante. Agora a idade, 42 anos de idade. Quando se é uma jovem de 14, 16 anos, de 20 anos, que está iniciando o namoro com um camarada que já tem envolvimento com o tráfico de entorpecente, até que eu fico calado, entre aspas, fico calado entre aspas, porque na verdade não é para se entrar no submundo das drogas e nem do crime. Uma mulher dessa de 42 anos já deve ser mãe de menino de 20 anos, 22, pode até ser avó, era para estar procurando uma lavagem de roupa, é verdade? Lavando roupa mesmo, era para estar vendendo dindim, era para estar fazendo o quê? Pastorando carro, como tinha aqui em Ponta Negra, perto do praia-shop, tem umas duas senhoras que ficam lá, minha amiga, a irmã Bastiana, fica lá até 11 horas da noite pastorando carro para sobreviver. Aí vai tentar ganhar dinheiro achando que está fazendo a melhor maneira de juntar dinheiro fácil. dança, aquele ditado mamãe dizia, o que vem fácil, vai embora fácil, dinheiro principalmente. E eu tinha um primo, que Deus o tem, a UBC da Banda Bárbara, ele dizia assim, enquanto se eu não tiver, ele falava coçando assim a barriga, o peito, se eu não tiver devendo para mim, eu não estou vivo. É o que eu disse? Porque eu tenho que correr atrás para pagar. Até que faz sentido, tem gente que não quer dever de jeito nenhum, né? Mas até que faz sentido, aí você está devendo aqui, você tem que correr atrás. Nem deve, aí fica devendo a justiça. Pronto, fica devendo a justiça. Infelizmente, fazer o quê?